O que o Partido dos Trabalhadores plantou, os seus partidos aliados, foi nesse Brasil farmácias populares que baratearam os remédios e que hoje estão acabando. O PT plantou 2 milhões ou mais de casas populares através do Minha Casa Minha Vida. Trabalhou insistentemente no direito de morar, aquele que nunca teve essa oportunidade. Implantou cisternas para as famílias que não tinham acesso à água de forma gratuita, generalizada no Norte e no Nordeste. Implantou universidades federais 18 neste país e ProUni para que os filhos dos trabalhadores tivessem vaga e cotas raciais e públicas para os negros e negras. O PT implantou o ensino técnico e tecnológico de 140 para 610 institutos federais neste Brasil. O PT implantou hospitais só aqui em Porto Alegre. Um hospital na Restinga, que esses dias o prefeito inaugurava uma clínica de família no hospital, financiado totalmente pelos governos do PT. A UPA, que aqui em Porto Alegre funciona, em muitos municípios deste país, tem as unidades de pronto-atendimento. Eu poderia seguir listando boas ações implantadas pelo Partido dos Trabalhadores. Eu quero resumi-las dizendo que quem cuida do outro planta amor. Quem repara a discriminação planta a justiça. Quem protege o outro planta empatia, planta a paz, planta a solidariedade. E tudo isso o PT plantou na sua história. E hoje o presidente Lula, embora preso de forma injusta, ele recebe a intenção de voto da maioria dos brasileiros nas pesquisas. Inclusive, 60 e poucos por cento indica que o que ele indicar como candidato, se ele não for, votará no que ele indicar. Isto sim, eu considero, vereadora Demir, vereadora Olimpone, vereadora Marcelo, colheita do bem que o PT plantou com todos os seus limites, com todas as suas controvérsias. Obrigado.